Aqui em minhas mãos está Projeto de Vida, Caminhos para uma Vida que valha a pena. Para esse título de uma obra de autoajuda, parece, mas não é. Você vai lendo e descobre que é o contrário, é uma espécie de livro de autoatrapalhamento. Em vez de oferecer soluções, esse livro aqui traz um problemão. Ele provoca o leitor a assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida. Que crueldade, hein, Clóvis de Barros? Eu fui aqui atrás de respostas e o livro parece que me respondeu assim. Te vira! Exatamente. É isso? Quando o entrevistador é assim, não precisa de entrevistado. Mas essa é a ideia. Até porque, vamos imaginar lá, o cara põe um em cima da outra meia dúzia de dicas que, para alguém lá, funcionou. Aí, joga lá num título, dez soluções, dez hábitos, homem. Vamos imaginar que funcione para qualquer um. Porque essa é a ideia, né? Seguiu as dez lições, prospera, não brocha nunca mais, seduz quem quiser. Fica lindão. Arrebê, lindão. Conteste de tudo o que você imagina. Bom, e funciona. E como funciona, para qualquer um, todos alcançariam a prosperidade. Agora, então, não é possível. Não é. E por que não é? Porque não tem para todo mundo. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Imagina, eu chego para você, tá? E digo, eu passei dois anos pensando, não sei aonde, e assim, acho que para você viver uma vida boa, você tem que fazer isso, isso e isso. Perceba o que está por trás disso. Está por trás disso uma crença de que eu tenha uma competência intelectiva talmente superior à sua, que eu tenha soluções para a vida que é a sua, sendo que você a vive desde que nasceu. Pô, não é possível que alguém embarque nisso? Porra, ninguém pode, por mais zarolho que eu possa ser, eu estou há 60 anos comigo, nunca perdi uma aula minha, nunca levantei e fiquei na cama ao mesmo tempo, nunca deixei de estar comigo no vaso, nunca tomei uma refeição sem estar perto, nunca nada. Não é possível que eu não tenha alguma ideia de como é que eu vivo. Agora, chega um cara que nunca me viu e ele é que sabe como a minha vida será superior àquela que eu possa discernir. Porra, então, de duas uma, ou o cara é fodástico no limite do divino, ou eu sou uma anta, mas assim, abaixo do animalesco mais ameboide possível. Nuncava! 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 Ah, hum.